Ok, ok, muita calma nessa hora, pois acabou de sair a teaser do filme do Sonic the Hedgehog. Vamos ver como está isso aqui e vou dar a minha opinião, porque eu acho que eu preciso fazer isso, né? Parece legal, ele é rápido e ele é centro, ele vai aparecer, ele vai aparecer! Mas que porra é essa? Ele tem pelos, músculos, o que é isso? Tem uma barriguinha de chope aqui, e oh meu Deus, oh meu Deus, o que é isso aqui? É um olho? Então vamos esperar para sair um trailer mostrando finalmente como vai ser esse filme, pois até lá eu vou continuar odiando, pois eu sou odiador e eu odeio as coisas! Tchau! 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 Tchau!